E aí pessoal, beleza? O papo tá trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje com o Crash mais uma vez Eu trouxe aí o Crash 1 pra vocês, a primeira parte dele aí pra caso tenha uma série Então essa foi a primeira parte, dá uma olhada aí no canal e tá aí o vídeo Então hoje eu quero jogar o Crash Bandicoot 2, cara Esse Crash aqui, eu ainda não cheguei a jogar ele ainda, tá susto, tá tranquilo Eu já vou até baixar o volume aqui que eu já tô ligado que é alto pra caramba, mano, o Crash Vocês tão ligado, né? Deixa eu pegar essa setinha aqui Colocar aqui embaixo, isso Eu já queria pedir você pra se inscrever no canal, você que não é inscrito Se você gosta de Crash assim tanto quanto eu, cara, mete o dedo no like aí Beleza? Esse aqui é o primeiro episódio também do Crash Bandicoot 2, tá? Esse aqui é o 2, eu joguei o 1 no último vídeo aí E mano, vamos ver, como eu disse no outro vídeo, eu não cheguei a jogar o Crash de Play 1, cara Os Crash que eu joguei basicamente foram os de Play 2, tá? Eu joguei o Crash Warped Cortex, né? E joguei o Crash do Insanity, Tag Team Race, Nitro Kart Joguei o Crash Mutantes, né? Essas paradas aí, entendeu? Joguei até com bastante Crash, mano, mas esse Crash 2, o Crash Warped 3 aí, né? Que é o 3 original aí Aquele Crash que tem a moto também, que eu acho que é o 3 mesmo Eu não cheguei a jogar Então, bora dar um start aqui Então, eu não sei se eu vou me dar bem aqui na gameplay, né? Eu já vi muitos vídeos e muitos vídeos, mano, dos Crash assim, né? Do Play 1 Não cheguei a jogar, não Nunca tive um Play 1, né? Na verdade Hum, Crystals Mano, era muito feio, cara, os gráficos, né? Mas era divertido pra caramba, velho Tenho certeza que vocês se curtiam bastante aí, né? Um ano depois Aí o... O Eniguin, né? Não deixar a cutscene rolando aí, porque não tem como cortar, ó Ah, não, tem sim, cara Eu pensava que não tinha como, não Mas tem sim Então, bora lá Aí, esse Crash aí, mano Esse Crash aí é muito da hora, velho Ah, aqui não tem como cortar, não O engraçado é que eu posso salvar de volta Várias formas, né? Então, deixa eu ver aqui a primeira fase aqui Eu acho que eu posso entrar aqui, né? Eu vou salvando, porque aí eu vou poder depois É, tá trazendo aí a parte 2, a parte 3 Então, vamos lá E que nem eu já falei pra vocês Eu vou comprar o cabo OTG, né? O adaptador OTG Pra mim poder tá jogando com a manete Porque com a manete é muito mais fácil de jogar, né? Do que com os botões aqui da tela Que é um cocô, mano, jogar assim, né? Eu não vou ficar pegando todas as caixinhas Eu não quero só ver como é que tá o cenário Vou também tá um pouquinho aqui Vocês poderiam ouvir aí um pouquinho também do jogo, né? O jogo é muito bom, cara Crash é nostalgia pura, cara Eu lembro que na época que eu jogava o Nitro Kart, cara Passava o homem da pamonha aqui Eu ficava comprando mingau de milho pra tomar e ir jogando Crash, tá ligado? Eu tinha aí cerca de uns 10 anos aí, mais ou menos Quando eu comecei a jogar Crash Né? Porque eu conheci o Crash muito atrasado Que porra é essa, mano? Por que que... Ele parou no ar, mano Vamos lá de novo Mano, tô falando pra vocês É muito difícil jogar Nesse jeito Amanhã Eu vou tá olhando aí Nas lojas aí O cabo OTG Pra não poder tá colocando aqui Eu nem olhei se meu celular é OTG também, né? Se tem suporte pra OTG Ah, que se for dessas caixas aí Mas creio eu que sim, né, mano? Porque Muitos celulares vagabundo Ele tem O OTG aí Por que que eu não consigo, né? Por que o meu celular não vai ter? Cara, tá Muito difícil apertar os botão aqui Olha, mano Ele Ele fez um giro no ar, velho Agora Eu vou ver se com o analógico eu tenho sorte, hein? Ó Consegui, hein? Agora eu vou voltar Pros botãozinhos aqui Cara, eu não tava conseguindo pular um negocinho desse, mano Esse aqui não abre, não, né? Tem um Aku Aku aqui Pega aqui aí, ó Checkpoint Mano Eu queria muito ver um remake aí Um remassa, sei lá Aí tem um Bônus aí, ó Um remassa aí do Crash Tencent, cara Que era o meu Crash Favorito do Play 2 Era o Twin Sand, cara Adoro Adoro demais Aqui no jogo Ah, deixei a vida passar Sou muito noob, né, mano? Ah, é Tem que pular, né? Tá, vamos lá Não vou perder muito tempo pegando caixa, não Senão, além de ficar muito longo Eu já perdi um caixa de caixa mesmo Então não vai valer a pena em nada, né? Ah, quem sabe eu ter um OTG aí Eu não consigo zerar o jogo aí por 100%, cara Né? Ideia Boa demais, hein? Amanhã eu vou estar olhando aí Esse OTG aí Esse OTG, mano É... É foda demais Ih, essas partezinhas aqui Eu acho que é difícil, hein? Já vi muito negro Se ferrando nessa parte aqui, hein? Até que não foi tão, não, hein? Olha onde é que eu subi, cara Desnecessário, hein? Aí, a vida aqui Duas vidas, cara Apenas duas vidas Aí, eu consegui, hein? Aí, um Crystals Um cristal aqui E mais um buraquinho chato desse Vamos tomar cuidado aqui Pra não morrer Vai, 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 vai Isso Acho que passei, né? Acabou a fase, né? Isso, acabou a fase Ah, tem que ir pra cá, né? Ah, é, rapaziada Conseguimos, hein? Ficou bastante tempo Perdeu um bocado de caixa, aí Mas tá bom Foi a primeira gameplay Ainda mais no celular, né, cara? Dá um desconto aí É difícil pra caramba Jogar no celular, né? Aí, eu consegui mais um Hologrão, aí, ó Ah, o corpo Tá se cheado aí, mano Bom, então, pessoal Acho que o vídeo de hoje é esse Espero que tenham gostado, ó Tem bastante fase aí pra gente ir Muito bacana Vou até dar um save aqui nesse vídeo aqui, ó Pra vocês verem aqui, ó Vou dar um save aqui Vamos salvar aqui No vazio, vou colocar aqui É, Pablo Peraí, eu fui errado aqui, ó Pablo, dá, pronto Tá salvo aí Memory card, cara, olha que da hora, hein Tá salvo aí, ó 2% do jogo completo Então, galera, espero que tenham gostado Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Se apoia aqui em uma série de Crash 1, Crash 2 E Crash 3 Pode deixar nos seus comentários aí, mano É muito bem-vindo, eu vou ler todos Inclusive, posso até responder todos vocês Tranquilo? Então, até o próximo vídeo, galera Valeu, falou e obrigado pela atenção Fui!